Olha o som do Skank! Estamos de volta em Estúdios Globo para todo o Brasil e eu ainda posso falar porque ela está no camarim e não sabe o que está acontecendo aqui no palco. Então, neste bloco, nós vamos ligar a máquina do tempo do Caldeirão com a Pabllo Vittar. Ficou muito bacana. Você não vai acreditar como é que era a infância da Pabllo no Pará. A história da Pabllo, dessa casa e de como a gente construiu, você começa a acompanhar a partir de agora no Caldeirão. Está começando o Visitando o Passado. Vamos rodar. A cada 20 horas, uma gay, uma travesti, uma lésbica são barbaramente assassinados, vítimas da homofobia ou se suicídio. Esse viadinho, tu não vai chegar a lugar nenhum. Tu não pode sempre sofrer o preconceito. São milhares de adolescentes que, assim como eu, sofreram esse tipo de agressão. Está na hora de transformar o preconceito em respeito, de aceitar as pessoas como elas são e querem ser, de olhar na cara da homofobia e dizer eu sou assim, e daí... O próprio obscurantismo do Brasil que faz com que seja necessário ter uma figura como a Pabllo, né? A Pabllo é um símbolo dessa representatividade, é a drag queen mais seguida no planeta. Em 94, na cidade de Santa Inês, Deus me deu um presente muito bom, que foi o Pabllo e a Pâmela juntos. O pai foi para um lado, eu fui para o outro e eu segui em frente. Eu falei, que missão que eu tenho com essas duas criaturinhas aqui, com uma pequena, mas eu vou ser guerreira. Quando o Pabllo tinha dois anos com a Pâmela, a Poliana tinha três, nós decidimos sair de Santa Inês para irmos para Santa Isabel, no Pará. Quando nós chegamos em Santa Isabel, surgiu para mim comprar uma casinha pequenininha, aí eu fui, dei uma televisão, uma geladeira que eu tinha e fui para essa casa. E eles cresceram vendo eu, ouvindo música. Angela Maria, Aguindal Timóteo, Tina Tânia. A gente adorava Rebelde, mas eu lembro também que a Pabllo adorava Joelma. Ele cantava muito as músicas da Joelma, fazia as coreografias que ele via no DVD. Para não, vem cá, me dá a tua mão, quero que... A brincadeira dele sempre tinha mexer com maquiagem, cabelos, microfones improvisados, né? Com escova, com qualquer coisa que ele pegasse, eles brincavam cantando. Ele era totalmente diferente da pessoa que ele é hoje. Ele era gordinho, era baixinho. A voz não mudou nada, continua do mesmo jeito. Eu não vou fazer mal, vira sua mente com o meu corpo sensual. Na escola ele gostava de dançar, ele gostava de cantar também, sabe? Era uma coisa, assim, diária, sabe? Então dava para sentir que, no fundo, no fundo, alguma coisa estava por vir. Sempre que o Pabllo começou a ir para a escola, já começou o preconceito. Por ele já ter esse jeito que ele tem hoje de falar, de cantar, de se mexer do jeito que ele é, ele foi recriminado. Eu fechei os olhos e pedi para... Teve uma vez que um rapaz veio e derramou um prato de sopa em cima da cabeça dele e falou assim, que era para ele aprender a virar homem. E isso machucava muito, né? Foi difícil, porque todo dia ir para a escola, no sentido de aprender, querer ser alguém na vida, ter outras pessoas para atrapalhar, né? Ele só queria ser o que ele queria ser. Para sempre a gente vai ter que conviver com esse preconceito, só que hoje, de maneiras diferentes. Não como antes. Mas o preconceito não acabou ainda. Mais ou menos, quando a gente tinha ali 13 anos, a gente se mudou para Caxias, né? A gente participava de um projeto da prefeitura, lá de Caxias, que chamava ali Centro da Juventude, né? Obviamente, a oficina que ele escolheu foi a de canto, né? Era um menino muito dedicado. Todas as músicas que a gente pedia para ele cantar, ele cantava. E ele tinha coragem de fazer e fazia. E fazia e fazia bem feito. E isso chamava muita atenção. Teve a parada da diversidade lá na nossa cidade, né? Que é onde ele se apresentou, ele cantou. Eu e a Pamela, a gente foi os bailarinos dele. Depois surgiu um concurso de dança, vários grupos. E entre esses grupos estava o ritmo pop. Era a Pabla, a irmã dele, e outro amigo deles. Quando eles começaram a dançar, eles tinham uma garra, gente. Uma garra tão grande. A gente ganhou em primeiro lugar. E daí, depois que passou essa apresentação nessa TV, a gente ficou bem conhecido. Aí o Pablo já começaram a chamar o Pablo para fazer show. Pablo Knolz, encerrar para a gente. A referência desse nome artístico dele, que foi o primeiro, né? Pablo Knolz, foi a Beyoncé, né? E a definição do que ele queria ser mesmo foi nesse período em Caxias. Quando o Pablo tinha entre 14 e 15 anos, nós decidimos, em busca dos sonhos deles, ir para Indaiatuba, para São Paulo, né? Lá vai ser mais fácil. O Pablo vai chegar num programa daqueles, vai crescer lá dentro. A gente foi para lá com essa intenção, mas não foi isso que aconteceu. Então, nós resolvemos vir para Uberlândia. E aqui foi que os nossos sonhos se realizaram. Pablo começou gravando vídeo dentro de casa. A gente segurava o telefone para ele. Aí eu lembro que depois, ela assistia muito Rupu, né? Ela adorava assistir. Então, ela ficava encantada com aquele mundo de produção, com aquele mundo de dança. Foi a partir disso que ela começou a se montar. Começou a descobrir a drag que estava dormindo dentro dele. E ali, naquele momento, nasceu a Pablo Vittar. Sorrir e não se entregar. E aí, ele começou a receber convites para cantar nessas boates, né? Porque ele falava, ah, eu gosto de cantar, me dá oportunidade, né? Conheci Pablo em 2015, eu acho. Eu estava bisbilhotando no Instagram, quando um amigo meu falou, olha, dá uma olhada nessa drag aqui, que canta também. E me apaixonei na hora. Coincidentemente, na mesma época, eu estava para ir para Uberlândia como DJ. Eu entrei em contato com ela, marquei da gente gravar alguma coisa. O nosso propósito era de fazer versões brasileiras, abrasileiradas de músicas gringas. E uma delas foi Open Bar. Gravou o clipe em um dia, passou a noite editando e soltou o clipe. Aí foi quando passou uns dias, o Pablo foi convidado para o programa Amor e Sexo. A história da Pablo no Amor e Sexo começou quando a gente decidiu fazer um quadro no programa chamado B-Show, onde a gente teve que fazer uma grande pesquisa procurando todas as drags do Brasil para selecionar algumas para esse quadro. E nessa pesquisa apareceu um vídeo da Pablo. E, ao mesmo tempo, a gente também teve uma questão que o Léo Jaime saiu da banda do programa. E aí veio a ideia de colocar Pablo. E a primeira aparição, então, foi ela descendo as escadarias do Amor e Sexo. E eu lembro que a reação dos jurados foi assim, tipo... Quem é essa pessoa, né? Eu fiquei saindo para as casas do pessoal avisando, olha, o Pablo vai passar na televisão. O Pablo, hoje, ele está no programa Amor e Sexo. A gente não acreditou naquele momento, nem ela acreditou em tudo que ela estava vivendo, né? Até que a gente decidiu chamar também Verônica, mãe de Pablo, para fazer uma surpresa para a Pablo. Quando ela olhou a mãe dela, ela bambiou, ela não conseguiu. Assim, foi uma emoção muito profunda, né? E eu chorando, mas eu querendo dar energias positivas para ele, mas eu falava, tu consegue, tu consegue, tu vai conseguir. Foi como se fosse a bênção de Dona Verônica para fazer a carreira de Pablo, de fato, deslanchar. E chegou uma hora que, realmente, né? O Pablo precisou voar, né? E aí, logo em seguida, a gente lançou o K.O. E aí, sim, eu acho que é a grande virada. E eu passar nos lugares e as pessoas olharem para mim e dizerem assim, nossa, teu filho lançou uma música, está estourada. Foi, literalmente, um nocaute, né? Em todo mundo, no Brasil inteiro, assim. E eu que já estava semi-nocauteada, fui a Lona. Nocauteou, nocauteou Boa noite, roquei rio! Eu estou vivendo um sonho! Eu estou muito feliz de ter ganhado o primeiro lugar. Obrigada, Vitor Laves, obrigada, família! Ela atingiu coisas que a gente não imaginava que atingiria, principalmente com um tempo tão pequeno de carreira, por tudo que acaba passando, né? Um artista LGBT, uma drag queen, que era a música mais tocada em rádio. Ela bugou, ela deu um nó na cabeça da sociedade, né? A gente vive num país reconceituoso. E aí, quando você chega, uma drag, né, que causa um impacto como ela causou. Estava todo mundo cantando a música dela. Ela criou um lugar de astro pop que não existia no Brasil. Ela é drag, é gay, ela procurou um modelo de pop que fosse internacional e muito brasileiro ao mesmo tempo. nasceu no Maranhão, cresceu no Pará, passou uma parte da adolescência no interior de São Paulo, foi pra Minas. Então, é um pouco de tudo, é a mistura do que ouvia na rádio na época, é a mistura do que a mãe ouvia em casa, é a mistura do que os amigos ouviam, é uma mistura muito doida. Chegar onde a gente está agora, apesar das dificuldades que a gente já passou, às vezes até a gente mesmo senta na sala, brinca, não acredito. E eu acho que essa briga dela pela existência, pelo direito de ser quem ela é, é o que a torna tão popular. Tudo que ele não pôde ter e ouvir, ele está representando hoje. Tudo. O melhor, quando a gente vê, de ter a Pabllo em destaque, é exatamente isso. É ver que talvez uma nova geração vai crescer já sem essas amarras, vai crescer já sem esses preconceitos. Muito obrigado por acreditarem no sucesso de um gay, de um viado nordestino. Veja, gente, eu vou fazer! Eu sou muito privilegiada, né? Porque eu sou mãe da Pabllo quando ela está montada e sou mãe do Pabllo quando ele está sem ser montado. Você nasceu no Maranhão, é isso? Sim, Maranhão. Mas eu fui logo em seguida para o Pará. Ah, é? Sim, morei até meus 13 anos em Santo Isabel do Pará. A minha rua que eu morava, tipo, era a rua de terra, a batida, sabe? E foi uma infância muito gostosa. Eu jogava bola, eu corria com os meninos, e os meninos da minha rua super me protegiam. Todo o começo da história do Pabllo foi nessa casa em Santo Isabel. Se ele hoje canta, se ele hoje dança, o que ele conquistou, tudo começou por lá. Um dos momentos, assim, que eu adorava era que a gente brincava muito no quintal de casa, né? Ele subia nos caixotes, já fazia o palco dele, a gente ficava lá de fora, olhando. Nós moramos nessa casa 10 anos. Eu lembro que quando a gente chegou lá em Santo Isabel, a casa era pequenininha. E eu fui crescendo. Essa casa aumentei. Ela era toda de madeira. Eu lembro que tinha uma rede, o piso vermelho. Só tinha um banheiro, que era de tijolo. Eu tô pronta pra definir, dizer pra vocês tudo o que eu tenho aqui na mente, no coração, na lembrança, do dia a dia. Eu tenho muita coisa. Olá, meninas. Boa tarde. Tudo bem? Eu sou o Brian, da produção de arte. Oi, meninas. Eu sou a Gabriela. Eu sou da cenografia. A gente vai ter a conversa com a família pra entender como era essa casa. A gente tem muita pouca foto. Pelas fotos, eu vi que na lateral ou nos fundos eu não consegui identificar muito bem. Tem tipo uma varanda, né? Essa daqui, ó. Não, aí foi no nosso avô. Na varanda da casa do vovô. Ah, é uma outra casa. A gente foi lá. Foi em Caxias. Essa foto aqui também é na casa do seu avô ou é na... Não é nessa casa. Não é nessa casa? Tá. As poucas fotos que a gente tinha e que a gente achava que eram naquela casa, na verdade, não eram naquela casa. A gente recebeu algumas fotos também da casa hoje, outra casa, né? Quando eu olhei a foto da casa recente, eu, assim, demorei um pouco pra identificar que eu já tinha morado lá, né? Hoje em dia, ela não é feita de madeira mais. Então, eles derrubaram a casa e a estrutura dela é totalmente diferente. Então, a gente vai ter que apostar nessa memória delas pra poder fazer essa realização do espaço. Bom, terminada essa primeira reunião, a cenografia sentiu a necessidade de fazer uma visita. A gente descobriu que tinha alguns resquícios de piso. Era um piso vermelhão, então a arquiteta conseguiu ver aonde iniciava o piso, a cerca em volta da casa. O telhado do quintal era muito parecido. Tinha o resquício de onde era o banheiro, que era feito de alvenaria. A partir dessa visita da arquiteta e pelas descrições da família, a gente achou interessante olhar esse entorno, assim, entender o tipo de construção que tinha naquela região. Tipo, como eram as casas, o tipo de porta, de janela, o geral, que é uma construção muito marcante nessa região. E aí a gente foi chegando ao que seria o projeto. A gente conseguiu chegar a um ponto que a mãe olhasse e lembrasse, emocionasse. Torei agora, só que eu me vejo isso aí. Imagina quando o Pablo vê tudo isso. Meu Deus do céu. Nossa! A partir do espaço que a gente tinha, a gente começa a colocar os elementos que tinham ali dentro daquela casa. E aí, o que tinha que ir? E mandando várias referências. E elas vão rebatendo. O clima tá gostoso. Na sala, vocês tinham o quê de móveis? Estante, uma estante de ferro vermelha, que a minha mãe tinha, que a decoração dela era cobra. Colecionava a cobra. Tendo um potinho assim, o mar. A mãe da Pablo fazia a coleção de cobras. Tu já pensaste, tu chegar numa sala e tu ver aquele monte de cobra dentro do vidro? Ela dizia, senta aqui. As vezes, quando a gente chegava na sala, ela senta aqui. Deus me livre, você tá aí, nada. Você tá desse outro lado aqui, que eu vou ficar perto dessas cobras. A gente tá mandando fazer cobras aqui na nossa fábrica de cenários. A casa, assim, conta muito a história da família, né? A casa foi construída pela dona Verônica. Em todo lugar tem uma gambiarrazinha, em todo lugar tem alguma coisa que foi ela que construiu, que foi ela que colou, que foi ela que pregou. Tudo ela dava um jeito, sabe? Nossa, perfeito, perfeito, perfeito. Prepara muito os lenços, viu? Porque vai ser muito choro. Não, eu vou te dizer uma coisa, olha. Olha o que a gente usava. Ela vai chorar porque foi uma vida ali. Vai trazer à tona ali todos os primeiros sonhos. Um passado que, com toda certeza, merece ser revisto. E não é o que a gente usa. é o que eu dirá, assim. Minha bocheca. A história é boa, né? A casinha tá aqui atrás. Tá linda, linda, linda. Tá muito bacana. E a Pabllo não faz a menor ideia do que vai acontecer. Então, vamos fazer o seguinte. Clá, você tá em cima? Tô aqui. Então, pede pra produção chamar ela, fala que a gente tá voltando de break, que é o bloco dela. E aí, vocês me avisam quando ela vai... Vamos fazer... Vamos ver se ela... Vendo a câmera de segurança, ela subindo, quando eu tiver aqui atrás do palco, você me avisa e eu vou fazer como se eu estivesse voltando de break, tá? Combinado. Bora. Ok, Lu? Volta de break, roda a vinheta e vai. Olha o som de Lulu Santos Estamos de volta, Lulu Que saudade de você, hein? Senhoras e senhores, estamos aqui Desconectados, quer dizer, isolados sim Desconectados jamais, muito obrigado Até o Homem-Aranha tá ali hoje, hein? Bem-vindo também, tem um Homem-Aranha assistindo ali Muito bem, senhoras e senhores Chegou a hora, tá? Como eu já disse Aqui no começo do programa Segunda-feira próxima agora É o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. E eu tenho orgulho de trazer Pra Mistura do Caldeiro Pra bater um papo comigo Sobre a importância dessa data E também compartilhar Um pouco das suas experiências Sobre a orientação sexual Sobre a relação com a família Sobre os preconceitos na infância A gente convidou minha amiga, Pabllo Vittar Que vai estar aqui no palco com a gente Ela vai dividir a participação dela em duas Tá? Primeiro ela entra aqui nesse palco Vem de Pabllo Vem a Pabllo Sem ser a Vittar ainda Só a Pabllo Tá? Senta montada pra conversar Depois no segundo momento Aí sim Vem a Pabllo Vittar Montadérrima Fechado Pra cantar Pra divertir o Caldeirão Pra agitar o seu sábado É com muito orgulho Senhoras e senhores Pabllo Vittar No Caldeirão Olha aí Oi amor Meu Deus É muito engraçado Tá aqui desmontada Não é? Meu Deus Parece que eu tô pelada E aí seu Gopper Como é que você se sente Desmontada Num programa de televisão? Eu me sinto À vontade Mas eu me sinto Sei lá É de esquisito Ali eu olhando o meu rosto Como se eu estivesse em casa Sei lá Oi todo mundo Mas você tá de saltos também Mesmo assim Você não aguentou Não Uma batuca Eu já bato no ombro Aqui normalmente Mas eu te acho alto Luciano Tem amigos bem menores Tá bom Primeiro obrigado Por você estar aqui Imagina É sempre um prazer Estar aqui com vocês Essa equipe maravilhosa Desde que a gente fez Aquele táxi Que a gente conversou Sobre a sua vida A sua vida sempre Me desperta curiosidade Eu sempre tenho um monte De coisa pra perguntar E pra conversar E pra te ouvir Então eu queria começar Como é que são Como é que é Quando você lembra Da tua própria história Pabllo Quando você lembra Do que você percorreu Pra chegar até aqui Meu Deus Qual é a sensação que vem A primeira emoção Que aflora Muito orgulho De mim E poder mostrar isso Pras pessoas Porque eu recebo Muitas mensagens De crianças Que assim como eu Também Moraram Moram em cidades Do interior Do estado Eu nasci no Maranhão Mas eu morei muito tempo No Pará também E era muito complicado Porque Eu sempre tive o apoio Da minha família Como você sabe Mas eu tenho vários amigos E conheço várias outras pessoas Que não tem esse apoio familiar Que pra mim É o alicerce Se você é pai Se você é pai De alguma criança LGBTQIA+, Abrace seus filhos E peguem os sonhos deles Como se fossem seus Porque Às vezes a gente só precisa De um carinho De um abraço De uma mãe Ou de um pai Que não aceite Sim É muito bom Se sentir acolhido Se sentir pertencente Sabe E você tem Você tem boas lembranças Da sua infância Muito Meu Deus Eu sinto muita saudade Porque eu não era gente Eu aprontava muito Você tem saudades Da sua infância Muito Então Pablo Vittar Me entregue seu microfone E bem-vinda Ao visitando o passado Eu não sei que não Eu não acredito Não Eu não sei que 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 não Meu Deus, meu Deus, as cobras da minha mãe, meu Deus, gente, meu Deus. Minhas irmãs, gente, estão muito em vão. Ai, meus DVDs. Que doido. Gente, eu já caí muito nessa escada. Eu já caí muito nessa escada. O chão vermelho igual era. Meu Deus. Ai, gente, por que vocês fizeram isso comigo? Ai, do lado aqui, eu sempre caí aí atrás. Cara, o banheiro. Gente, até o pé de cacau, eu tô passada. Eu sempre ficava brincando com as minhas irmãs nessa areia e a minha mãe não gostava nunca. Ai, gente. Isso, gente. Nossa história, filha. Nossa história, meu amor. Fica impusinha, pessoal. Nossa história, meu amor. Nossa história. Nossa história, minha filha. A nossa história. Tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos. Para nós lembrarmos juntos, nós estamos aqui, nós que te amamos, nós conseguimos fazer tudo sem você ver, filho. Mas é para a sua vida, para a sua história, filho. Olha os bolos, olha a maniçoba, olha o quintal. Olha, eu estou terminada. Lembra que a gente brinca para a Lisa ali, com aqueles pauzinhos ali, o meu era para você, era de lima. Eu estou passada, Mona. Olha, que real. Cacau, cacau. A nossa história. Vamos lá, que doida. O nosso banheiro, vamos. Não, o que eu fiquei mais passada foi com o banheirinho aqui atrás. Olha. Muito real, cada vez. Nossa, geral, a banheira. O geral. Nossa história. Vamos entrar aqui em casa. Olha aqui. Olha aí, está puel ou filtro? Olha o bolo. Está puel. O de casa. Tem alguém em casa? Olha aí, eu fiz três centavos assim, né? Tem alguém em casa? Tem, pode entrar. Pode entrar? Pode. Dá licença. Vem com as cobras. Dá licença. As cobras, entram aqui. A escada, Pabllo. Olha a escada. Ai, Luciano, você me paga. Olha a escada, Pabllo. Oi, gente. Oi. Seja bem-vindo a nossa casa. Pode mostrar pela entrada aqui? Meu Deus do Mani, soba. Olha a Mani, soba. Posso ter a entrada? Olha o arroz. Dona Verona que está aparecido. Está igual. Não, me liguei. Explica essa entrada aqui. Isso aqui é o quê? Aqui a gente entrou na rua, certo? É. Tá, entrou. Entrou. Aqui era a venda da mãe, é isso? É. Porque a gente comia tudo, né? Não vendia quase nada. Comia tudo. Vendia o quê? Bala, doces? Tudo. Isso daqui, shopping. Os shops. É, a gente comia essas pipocas, tudo. No interior do Pará. Santa Isabel, Santa Isabel. Ele tinha essa janela, eu abri essa janela. Nossa, está igual. Eu não estou agitando ainda. Eu também não. Parece que está agitando. Não parece, né? Não, parece que eu estou lá. O que é a sala da casa? É, sim. Desculpa. Alguém pode me explicar o que é essa exibição de cobras? Eu morria de medo. Lacraias e escorpiões no meio da sala? Nossa, eu só falto com a sala. É ela. É ela? É. Dona Verônica, a senhora podia me explicar o que é isso aqui? Luciano, parecia muita cobra. Na casa? Não. Num matinho que tinha perto de um campo. Tá. Tudo começou assim. Ela fez uma coleção de cobra. Todas as cobras que o pessoal achava, onde achava, trazia para mim. A gente está em 98. Nossa, eu era muito pequeno. Você tinha quantos anos? Não sei. Quatro anos. Três anos, eles dois tinham e ela tinha quatro. Mas quando ela já era grandinha, tipo aqui, ó. Poliana é mais velha, é isso? É, um ano. Tá. Tá. Nossa, a gente era o... Você viu que a gente reconstruiu as fotos, né? Você viu essa aqui? Não, eu estou muito em choque. Sabe o que mais me chamou a atenção? O jeito que a minha mãe colocava os discos, desse jeito aqui. E o paninho. Era um pano em cima de tudo. Meu Deus. E nessa casa eram vocês quatro? Sim. Nós quatro, que ficava direto. E me falaram que foi a senhora que foi construída essa casa? Foi. A instalação elétrica, por exemplo, se esfriou para ele. Era isso aí tudo. Quando eu comprei, era só assim, ó. Um pedaço assim. Aí eu fui aumentando. Posso continuar o tour pela casa? A gente passou então na área das cobras. Podemos ir para o próximo estágio? Não, deixa eu entender aqui o que tinha. Quem cozinhava aqui? A Pâmela. A Pâmela. Na ausência da mamãe, eu cozinhava. Na geladeira, eu colocava tudo nela assim. Esse freezer aqui é idêntico. Um freezer, meu Deus. Olha aqui o freezer. Eu fazia essas panelas para passar de 15 dias, 20 dias pronta. Colocava aqui dentro. Congelava. Ficava só tirando e esquentando. Amanhã esse copo é o nosso mesmo? É. É. Meu Deus. É não. Conta a história do copo. É, a gente era muito pequeno, tipo, muito criança. Mas é, a gente tomava água nesses copinhos. Que media. Olha. Eu estou em pânico. Me conta um pouco a história dessa família, dona Verônica. As crianças não nasceram aqui. A gente está aqui em Santa Isabel do Pará. Isso. Quantos filhos a senhora teve? Cinco. Cinco. Tá. Mas os outros dois são meninos ou meninas? Meninas. Mais velhas ou mais novas que as três? Mais velhas. Mais velhas. Então são cinco filhas? Uhum. Que beleza, hein? É a casa das seis mulheres, então, quando juntava todo mundo. Não, nessa época só morava eu, minha mãe. E a gente era pequenininha. Elas já estavam, já tinham casado. Ah, grandes, então. Sim. Mas daí vocês três nascem aonde? Você não nasceu no Pará? Nasceu no Maranhão. Não, no Maranhão. No Maranhão também. É, nós somos no Maranhão. E a senhora decide mudar para Santa Isabel por quê? Melhoria de vida. Tá. Em busca de melhoria. Nessa época a senhora fazia o quê? Eu só cuidava mesmo de casa e... Estou passada. Tinha o que dava, o que aparecia de serviço, a gente fazia, né? Para sobreviver. E a senhora teve um companheiro para te ajudar a cuidar dessas crianças ou a senhora era sozinha para cuidar dessas crianças? Sozinha no começo. Sozinha. Sozinha. E vocês têm a memória da mãe? Sim. Fazendo tudo o tempo todo? Meu Deus, de todo. De um milhão. Tipo, depois minha mãe começou a trabalhar no hospital de técnica de enfermagem. A gente viu minha mãe estudar, voltar para a escola. Quando ela comprava material escolar para a gente, ela também comprava para ela, porque ela também estava terminando o colégio, que ela não pôde estudar quando era criança. Ai, é difícil falar, Luziano. Me costa. É muito, muito duro. Eu quero te ouvir. Porque quando eu vi que o que eu estava tentando sobreviver não ia dar, aí eu falei assim, eu vou trabalhar com um candidato político. Em Santa Isabel? Santa Isabel. Ai, eu lembro. Aí eu falei assim, eu vou... Eles pequenininhos. Eles pequenos. E a senhora faz um serviço, já faz o que era. O que apareceu a senhora fazia? Era. Aí eu falei assim, eu vou trabalhar para esse candidato, aí eu vou fazer uma proposta para ele. Eu cheguei e falei, você vai ser candidato a prefeito? Qual é o teu vereador? Ele falou, é o advogado. Eu falei, então eu vou parcerar com ele e com você. Os dois vão fazer parceria comigo. Para trabalhar. Comigo, sabe? E de volta eu tenho um lábia para isso. Daí ele foi e falou, então você já vai trabalhar a partir de hoje comigo. Se você for eleito, você me dá um emprego na prefeitura? Ele falou, dou. Aí eu falei, então eu vou no trabalho. E ele ganhou a eleição? Ganhou. E te deu emprego? Ganhou. Te deu emprego do que? Tenho como assistente administrativa. Aí me levaram lá para a secretaria de saúde. Encontrei um secretário de saúde maravilhoso. Vai ter um curso de auxiliar de enfermagem, você topa fazer. E eu falei, o estudo, só comigo, o estudo que eu não tenho. Aí ele disse, mas você vai estudar, faça o supletivo. Aí eu, dentro do supletivo. Eu sei que em seis meses eu fiz o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. No supletivo? Supletivo. E aí fez a técnica de enfermagem também? Aí ela pegou e falou assim, faça o segundo grau. Aí eu disse, vou fazer. Aí eu fiz o segundo grau. Aí surgiu para me fazer o técnico de enfermagem. Eu fazia o segundo grau, o técnico de enfermagem, cuidava da casa e ainda tinha... Mas quando você teve a única oportunidade na vida que você teve... Foi essa. Te proporcionava você estudar e você começou a estudar depois de mãe, depois de mais velha, adulta. De vó, eu já tinha neto. E começou a estudar e virou técnica de enfermagem? Foi. Tá. Mas a vida melhora nessa época? Com toda certeza. Vamos lá fora, deixa eu ver lá fora. Isso aqui tá igual também? Identifarei ali. Isso aqui é um geral. Isso aqui é um geral, Luciano. Pra quem não conhece o interiorzão desse país, explica pra quem não sabe o que é o geral, dona Verônica. Pabllo, meninas, explica o que é o geral. A pia. É onde tudo acontece. Aqui eu lavava roupa, aqui eu lavava louça, aqui ele lavava os pés quando chegava da escola. Aqui era a única pia da casa, resumindo. Pra cozinhar, pra lavar a panela, pra lavar a roupa, pra lavar a mão, é o geral. E aí você inverte um pneu aqui que nem esse e vira a tua pia do geral. Exato. E esse aqui era o único banheiro da casa? Era o único. Sim. Ixi, eu lembro de sair correndo assim, ó. Ai, meu Deus, meu Deus. É a pia. E sair correndo pro banheiro, as três sujas de areia até aqui em cima. E não tinha esgoto. Isso aqui era uma fossa lá embaixo. Era desse jeito aí. Era desse jeito. Não tinha descarga. Desculpa. A tua infância inteira hoje, você, graças a tua carreira, tem o conforto pra você e pra tua família inteira, mas a tua infância e o teu banheiro era esse aqui. Era. E eu era muito feliz. A Lucia não gostava da parte que tinha que cavar a fossa. Eu tinha que cavar a fossa. Porque a gente tinha que fazer pra poder descer. Pra escoar. Pra escoar, porque não tinha. Não tinha, Luciana. Era nós mesmos que fazíamos. Olha que coisa louca. Eu tô olhando o detalhe agora. Sim. Ah, né? Aqui. Primeiro, acho que foi a casa mais difícil pra gente refazer, porque a gente não tinha muita referência. Sim. Não tinha foto, não tinha muita coisa. E depois, a gente fez vários cômodos. Agora, botaram areia, botaram árvore, botaram, fotografaram o original pra até fazer a rua em volta. Eu fico imaginando, Pablo, no interiorzão do Brasil, estamos aqui no interior do Pará. Quando é que a senhora entende a orientação da Pablo? Quando é que a senhora entende a orientação da Poliana? Quando é que vocês começam a conversar sobre esse assunto? Como é que foi essa infância? Enfim, queria muito ouvir isso. Luciano, ser mãe é uma palavra que é muito doce. Quando você é mãe, de verdade, você sabe que existe mãe e existe mãe de todas as formas. Então, quando você vai cuidando dos teus filhos, tu vai descobrindo, tu vai conhecendo o teu filho. A partir do momento que você pega nele, criancinha, tu já vai, ao teu dia a dia, tu vai entendendo o teu filho. Teu filho e tua filha. Deus me deu primeiro a Poliana. A Poliana nunca gostou de usar vestido. A gente colocava um vestido nela, ela ficava tirando, sabe? Então, eu já comecei a suspeitar. Mas, tranquila. Levei, tranquila, tranquila. Quando veio o do Pablo, foi uma coisa tão, assim, naturalmente. Eu coloquei uma roupa na irmã e coloquei um short nele com uma blusa. Ele foi, trocou a dela, quando eu virei as costas, vestiu, trocou a roupa, investiu. Com quantos anos? Isso com três. Não tinha três anos, não. Dois anos e pouco. Daí, eu falei, é isso aí, mas vamos ver pra frente o que Deus tem pra me dar. Aí, Pablo, foi crescendo, foi crescendo e começou a... Eu descobri que não é Pablo, né? É. Pabulô. É, o nome é Pabulo. P-H-A-B-U-L-L-O. Não, ela vai te contar o nome que ela queria botar na gente. Eu não vou mais te chamar de Pablo, tá? Só pra avisar. É Pabulo, né? Vou te chamar de Pabulô, tá? Acabou já. Vai. Então, aí eu... Quando eles... Eu queria colocar o nome. Eu queria botar em mim. Fala o nome. Fala, Linha. Qual que era o nome original? Como era mesmo? Até eu esqueci. Raio de lua. Raio de lua. Raio de sol. E... Eu falo pra ela todo dia que se isso tivesse acontecido, eu ia no cartão e não ia botar o meu nome. Não, eu queria um nome diferente, Luciano. Uma coisa que ninguém tinha. Como, inclusive, o nome deles foi diferente. O nome deles é diferente. É com PH de farmácia. É Pabulo com PH, B-U-L-O. P-H de farmácia. Pabulo. Pâmela com PH. Poliana virou a mais normal com Y2N, né? Sim. Agora, se eu fosse uma pergunta... Pabulo, sua mãe disse que você, desde pequeno, já trocava com as roupas da Poliana. Da Pâmela. Da Pâmela, perdão. A gente tá no lado solar dessa história. Mas eu acho pouco provável que o lado treva não tenha passado perto da família nessa fase da vida de vocês. Eu quero saber, assim, em algum momento dessa história, você sofreu preconceito? Você sofreu preconceito? Você sofreu preconceito? Em algum momento dessa história, a mãe teve que atuar na porção leoa dela pra defender os filhos? Em que momento dessa história? Como foi? Muitas vezes. Desde 25 anos? Muitas vezes. Desde muito criança, eu e a Poliana. Eu já sabia que a Poliana era lésbica, ela já sabia que eu era gay. E a Pâmela também tava ali no nosso meio, super apoiando a gente. E ir pra escola, ir pras atividades que a gente tinha que fazer. Tipo, educação física, escola, começo de ano. Era sempre muito pautado no, e aí, o que será que a gente vai encontrar pela frente? Tipo, era o preconceito de estar lá. Eu não podia, a gente não podia estar nesse ambiente. Se a gente tivesse, a gente era repreendido, né? Com xingamento, com comportamento. Quantas vezes eu já vi, pra Poliana ainda era pior ainda, pelo fato dela ser negra. Então, tipo, eu já vi muito racismo, muito preconceito por ela ser lésbica. Isso me deixava muito indignada e, ao mesmo tempo, ela me protegia muito. Um protegendo o outro. Óbvio, viu? A Poliana sempre fez. Era os quatro, um protegendo o outro. A senhora teve que interceder em escola e... Várias vezes. Por exemplo? Vizinhos. Vizinhos preconceituosos. Ou seja, a mãe pequenininha assim foi e leu assim? Ah, eu sempre. E a gente sempre unida, assim, sempre apoiando um... Quando ele saiu pra escola, pra um lugar, eu tinha que ficar de longe olhando, pra poder eles irem, pra ninguém mexer. Ou seja, a senhora sabia... Eu acho que é bom a gente falar, a gente tá na semana... Até levantei os dados, não sei, deve estar em algum lugar. O Brasil hoje... Segundo dados do Brasil, o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Só em 2020 foram 175 assassinatos. Nos Estados Unidos, 44. Ou seja, o Brasil mais de três vezes mais que o segundo lugar que os Estados Unidos. Você já existe, Luciano, desde que o mundo é mundo. Só que as pessoas eram muito escondidas, ninguém via como vê hoje. Hoje não, todo mundo assume o que quer ser. Graças a Deus. Então, graças a Deus. Mas o preconceito em si não acabou. Graças a Deus que existem pessoas como o Pablo, como muitos e muitas drags que estão aí na estrada, né? Pra ajudar as pessoas a terem coragem, a terem atitude. Existem muitas mães que não apoiam os seus filhos quando é pequeno. Quando eles crescem, eles vão sofrer. Inclusive, vale a pena falar. Na segunda-feira tem falas do orgulho, que é exatamente isso. Que é pra usar essa vitrine tão poderosa que a gente tem. E acaba por desconstruir cada vez mais e poder fazer o que a gente tá fazendo aqui e mostrar que a orientação sexual tanto faz. As famílias são as famílias. O amor é o amor. A pessoa tem que amar o seu próximo, o seu semelhante do jeito que ele é. Entendeu? Respeitando os direitos de cada um. O preconceito é muito grande em si. A palavra é acolhimento. É isso. As pessoas têm que se sentir acolhidas. É o amor. É o que a gente sempre se sentiu. Por mais que essa casa seja humilde, seja simples, nunca faltou amor. A gente sempre ria todo dia. Era muito divertido estar em casa e voltar do colégio e brincar com os amigos na rua. Óbvio que nem tudo era flores. Nem na vida de ninguém é flores. Você tem seus problemas, a gente tinha os nossos problemas. Mas a gente sempre se ajudou e eu dou muita graça a Deus por ter minha mãe, minhas irmãs comigo. E eu não sei o que seria de mim sem elas. Você nunca chegou pra sua mãe e tem que falar, mãe, eu sou gay? Você nunca falou isso? Já, mas ela falou, já sei, meu amor. Já sei. Já sei. Eu lembro que eu falei, a Pam estava com a Pamela. E aí a gente estava em caixinha, já não era mais nessa casa. Ah tá, você já estava tipo adolescente mesmo. É, 15 anos. Você achou que a senhora não sabia? Não, eu não achei que ela não sabia, mas eu só falei, mãe, eu quero te falar uma coisa. Muito sério. Ai, cara. Foi muito. Foi maravilhosa. Oh, gata, jura? Deixa eu entender como é que Pablo vira Pablo Vittar. Você começa a se montar quando e aonde? Quando eu volto de Indaiatuba, que minha mãe me deixou lá, eu ainda morei sozinha um tempo, aí minha irmã voltou pra Uberlândia. Minha mãe já estava em Uberlândia com o marido dela. E daí eu falei um dia, mãe, eu não quero mais morar aqui em Indaiatuba, estava acontecendo muitos problemas comigo e eu falei assim, mano, eu tenho mãe, eu vou pra onde minha mãe está, não vou ficar sofrendo aqui. Aí eu fui. E foi outro recomeço, porque... Indaiatuba. Em Uberlândia. Uberlândia, tá. Porque a gente não tinha casa lá. A gente morava numa casa alugada, daí o homem pediu a casa de volta. Peraí, mas nessa época vocês viviam do quê? Do que minha mãe fazia. Eu lembro que em Araguaria... Porque a senhora deixou de ser a técnica de enfermagem, aí você vai pra São Paulo pra tentar já a carreira dele. Aí a gente vivia assim, pagava aluguel e tudo direitinho. Aí eu disse, gente, tô cansada de aluguel, não tá dando mais. Aí nós fomos, surgiu uma invasão, nós fomos pra essa invasão, construímos... Onde isso? Em Uberlândia. Um assentamento. Um assentamento. Ficou... Mas o Movimento Sem Terra, MST? É. Você jurou por tudo, não é? Eu sei, eu tô entendendo tudo que vocês estão falando. As pessoas acham assim, mas era... Mas, Juliana, você tá falando muito pouco. E a gente já andou no Sem Terra, Pabllo? Sim, porque é pequeno. Minha mãe levava a gente. Aqui, nessa casa, eu levava eles pro MST, Movimento. Então, tudo que a vida avança no sentido de conforto, por causa de tentar a carreira artística em São Paulo, volta tudo pra trás de novo? É isso que eu te falo, sempre foi um recomeço, sempre é um recomeço. Sempre nós estamos recomeçando. Então, aí... Que força, né, gente? Aí, dessa casa, dessa casa de lona, de lona, passou, arrumamos, ele arrumou o quarto pra ele, já mais ou menos, aí foi arrumando um pouquinho, arrumando um pouquinho ali, que essa casa se tornou um prédio, um palácio, toda de tijolo, toda bem arrumada. A de Uberlândia no assentamento? Toda bem organizada. Quem construiu? A gente. A gente. A gente. Mas essa turma aqui chegou a bater tijolo, bater laje? E ele batia tijolo, assim, com nós carregando terra. Essa mãozinha que hoje passa crimes franceses importados, que você é massageada. Eu ia deixar minha mãe. Minha mãe, ela já ia... Você bateu laje também, então? Sim. Ó, nessa época, a minha mãe... Pra eu entrar na faculdade, a minha mãe pegava sucata. Pegava lixo. E quanto tempo você ficou no assentamento? Nossa, um ano, dois até... Porque eu lembro que quando eu entrei no Amor e Sexo, que eu já tinha gravado o meu primeiro clipe, em 2015. Você ainda morava lá? Morava. Então, de um lado, você tinha o glamour da televisão maravilhosa, e quando você voltava pra casa, tinha... O assentamento com a minha mãe. Sim. Que eu amava, porque eu tava com elas. Posso estar em qualquer lugar, se minha mãe e minhas irmãs... A fera tá aqui, é isso? Sim, é isso. Não importa onde a gente tá. E eu lembro de aprender letra de música pra cantar no programa lá no meu quartinho, no começo. Então, por isso que eu dou muito valor que eu tenho hoje. Sou muito agradecida, muito grata por tudo que eu tenho, pelo que eu posso. E falo pras pessoas, não desistam dos seus sonhos. Por mais que a pessoa, você não vai conseguir porque você é gay, porque você é isso, porque você é aquilo. Não. É por isso que eu também falo muito nos pais apoiarem os seus filhos desde o começo. Porque já é metade do caminho. Imagina se acontecesse tudo isso, eu não tivesse minha mãe, não tivesse minhas irmãs. Eu nem sei onde é que eu tava hoje. O que a senhora falaria pra uma mãe que talvez esteja vivendo nessa condição que a senhora vivia com seus filhos? Talvez não tivesse tanto acesso à informação. Nesse momento, que a única fonte de informação que ela tem mesmo é o rádio ou a televisão. e que vai olhar pra essa situação aqui e vai se enxergar na senhora lá ou aqui no Pará, há 20 anos atrás. E com uma família com filhos parecidos com os seus. E que muitas vezes pode parecer uma angústia, ou que pode parecer um problema, ou que pode parecer qualquer coisa que não seja o que é, que é amor e que é acolhimento. O que a senhora falaria pra essa mãe, hoje, há dois dias do Dia do Orgulho LGBTQIA+. Que ela não desistisse, amar seu filho do jeito que ele é, do jeito que ele tem que ser, respeitar e confiar, ter coragem e não desistir nunca. Porque guerreiros não desistem. E enfrentar que dá tudo certo. Eu tenho muito, a minha família hoje, é parecida com a de vocês, bem ou mal, de alguma forma. Eu tenho muito orgulho da coragem que meu irmão teve de trazer esse assunto pra gente tão cedo. Meu irmão, com 19 anos, conversou comigo, conversou com a minha mãe. Eu tenho muito orgulho do ativista que meu irmão se tornou. Eu tenho muito orgulho de ter uma família onde o amor e o acolhimento e o aceitar faz parte da nossa... Eu gosto disso, acho muito importante isso. Eu não mexeria em uma linha da minha família. Então, eu acho que a senhora falar isso aqui é tão bacana e eu acho que é sobre acolhimento. É sobre aceitar as pessoas com relação. E pra mim, o meu maior orgulho da minha vida é ser mãe dele. Eita! O maior orgulho que eu tenho! Pode agarrar, pode agarrar, pode agarrar! O maior orgulho que eu tenho na minha vida! Pode agarrar, que se fosse minha, eu agarrava. O maior orgulho que eu tenho na minha vida é de ser mãe deles. Esse menino pra mim é meu... O que você fala pra sua mãe, então, Pabulo? Eu já falo pra ela todo dia que eu amo ela, que eu agradeço a vida dela. Então, você acha que porque é a minha filha aqui... Poliana que fala tanto, o que você fala pra sua mãe? Poliana não fala tanto, Poliana. Eu sou muito tímida. Ela é tímida. Ela é? Mas quando tá só eles, não é, não. Pamela? Ai, eu amo minha família. Amo minha irmã, minha irmã, minha mamãe. São tudo pra mim, sabe? É minha base. Olha, gente, parece que a gente tá fazendo televisão aqui, não, né? Não, eu tô aqui em casa, Isabel. Não dá vontade de pegar isso aqui e levar em casa. A dor no coração é que isso aqui vai desmontar amanhã. Meu Deus! Por quê? Eu vou tirar uma foto ali na minha cozinha, sim, que na época eu não tinha celular. Deixa eu falar uma coisa. Agora você vai se montar, né? Você vai se montar e cantar pra nós? Nossa, Luciana, você me fez chorar isso tudo. Tá vendo? Eu vim aqui. Eu amei, óbvio. Nossa, muito obrigada. Porque eu não vou esquecer desse dia nunca, nunca, nunca. Não sei o que vai acontecer agora. Eu sei que tem Pablo cantando, montada. Loiríssima! Incrível, o cara que eu tinha montado vai estar nós quatro esperando pra bater palma pra esse artista talentosíssimo, poderosíssima, cantando no Caldeirão. Olha aqui ela, tá no Vitor! A senhora quer chamar ele? A senhora chama, a senhora anuncia hoje, então. Chama, roxo. Fechou, bora. Então, aí, ó. A senhora não pode deixar nada com isso. Vitor! Nossa, como eu gosto desse quadro. Boa história, né? Que potência esta família, senhoras e senhores. Bom, agora é só o tempo de Pablo Vittar se montar e venha ao palco do Caldeirão para desfilar seus sucessos. E a família toda aqui, fechou? Bom, antes eu queria só dar um recado pra você que nos assiste, que é o tempo dele se montar ali, que é o seguinte. Como sempre, hoje, nós temos a presença da nossa incrível plateia virtual. Muito obrigado a todos conectados no Caldeirão. Isolados sim, desconectados jamais. E eu queria falar sobre um aplicativo que tá bombando muito, que ajuda a gente a conectar todo mundo. Eu queria falar do TikTok. Ih, minha filha vai ficar louca agora. Eva, papai tá falando de TikTok na televisão, você acredita? Pois então, o aplicativo de vídeos curtos do momento que tá todo mundo usando. Com ele, além de curtir vídeos divertidos e aprender um monte de coisas novas, você ainda pode ganhar dinheiro convidando seus amigos pra usar o aplicativo. E não é uma promoção, tá? Não tá acreditando? Eu vou te explicar. É o seguinte, você aponta a câmera do seu celular pro QR Code que tá aqui do lado, vai ter um QR Code aqui, aponta aqui, tá? Baixa o aplicativo do TikTok de graça, instala no seu celular. Depois, tudo o que você precisa fazer é convidar os seus amigos e pedir pra que eles usem o código RICA, R-I-P-S-O-N-K-A. No aplicativo, você usa esse código. Novos usuários ganham R$2,50 adicionais. Se você já tem o aplicativo, não precisa baixar de novo, basta convidar seus amigos diretamente. Clica no ícone da moedinha, tá? Aí na tela, você tem o ícone da moedinha. Você clica na moedinha, depois clica em convidar e sai mandando o código RICA aqui pra todo mundo. Quanto mais gente aceitar o seu convite, mais você ganha, tá? Seu saldo aparece na hora, você resgata o valor pra começar a usar como você quiser. Pra pedir lanche pra sua família, pra comprar um presente pra alguém, enfim, você que manda. Muito bom, né? Então baixe agora o TikTok, indique aos seus amigos e é o TikTok RICA, fechou? Ellen Sancho, som na caixa do Caldeirão. E agora sim, hein? Vamos ver a transformação de Pablo Vittar. Queria agradecer a direção do Visitando o Passado de hoje de Clarissa Lopes, assistência e direção de Ana Lu Harfeld, roteiro de Guilherme Mergen, pesquisa artística de Ana Guerra, produção de Claudinho Silva e Lia Sarno, cenografia de Fernando Smith e Gabriela Andaco, produção de arte da Silvana Estrela e Brian Vinícius, a edição do Mário Como Xena e do Felipe Hanickel, videografismos da Maria Jordana, finalização de Pietro Pano. Muito obrigado à TV Liberal, à TV Integração, à TV Mirante. Preta Gil pelo depoimento maravilhoso, obrigado Preta. Ao Silvio Essinger pelo depoimento, muito obrigado também. Ao Jornal O Globo, à família do Pablo, toda a Verônica, as irmãs da Pâmela e Apoliana, pela gentileza de nos ajudar durante o visitando passado. Fernanda Lima, muito obrigado. Queria aproveitar também e mandar um feliz aniversário hoje para Gilberto Gil, que faz aniversário hoje. Gil, feliz aniversário. Te amo a você, sabe disso, hein? Antônio Tabet, Chax Magalhães hoje também. Guilherme Mergen essa semana, amanhã, na verdade, parabéns. Gui, Patrícia Ellen essa semana, Oswaldo Arcas, a Grazi Massafera, a Grazielli, feliz aniversário. Luciana Cardoso, mulher do Fausto, Lu, feliz aniversário. Quem mais? Serginho Grosman essa semana também, parabéns, Serginho. O André Campos, André, feliz aniversário. Tony Beloto, Fernando Grimber, Fábio Porchat. Bruninho do vôlei, capítulo, feliz aniversário. Ana Lu, seu aniversário essa semana também? Aê, feliz aniversário, Ana Lu Hartfeld. O Júnior, lá, José Júnior da Froreg, Lama Michel, João Mendonça Carneiro aqui, o João, nosso redator, são alguns dos aniversariantes da semana. E agora sim, montada, transformada, pronta para brilhar no palco do Caldeirão, e eu descobri, eu descobri que Dona Verônica nunca anunciou a própria filha. É verdade isso? Verdade, nunca. Então, essa é a sua estreia também, tá? A senhora está preparada? Vamos tentar, vamos lá. Senhoras e senhores, Dona Verônica, manda abraço. Com vocês agora, diretamente do Caldeirão do Hulk, a nossa diva, com muito amor, Pablo Vittar. Aê! Olha ela! Ai, obrigada, mãe. Que transformação, hein? Você viu? A senhora está preparada? Eu estou mais que preparada, eu amo esse palco. Amei, mãe. Todo seu. Eu vou assistir com a sua mãe aqui. Senhoras e senhores, Pablo Vittar. Arrebenta. No Caldeirão. Essa é a Bravo Music. Você diz que o meu amor não é pra casar E ainda ri desse meu sonho de ir pro altar Minha fama te incomoda E essa boca tão famosa Quem é você pra vir aqui me humilhar? Sua boca já conhece o meu batom Seu cheiro não sai do meu irmão Se você não quiser me assumir Eu vou cantar pra todo mundo ouvir A Pablo também ama A Pablo também chora A Pablo também sofre se você Vem embora A Pablo também ama A Pablo também chora A Pablo também sofre se você ignora A Pablo também chora A Pablo também chora Sua boca já conhece o meu batom Seu cheiro não sai do meu edredom Se você não quiser me assumir, eu vou cantar A Pabllo também ama, a Pabllo também chora A Pabllo também sofre se você vai embora A Pabllo também ama, a Pabllo também chora A Pabllo também sofre se você ignora A Pabllo também chora A Pabllo também chora Senhoras e senhores, Pabllo Vittar, quem gostou faz barulho, Caldeirão! Pra sua mãe! O fã-clube tá sentado aqui hoje O fã-clube maior de todos, né? Você cresceu mais, né? Mas tudo bem Pabllo, que transformação, né? Que é impressionante, cara E ela se monta sozinha, né? Olha, menina, é assim, é babado Porque no começo não era isso não, gente No começo vocês iam sair todos correndo daqui Deixa eu falar uma coisa E hoje tem lançamento de música nova, é isso? Me conta qual é a história E nós lançamos ontem, se eu não me engano, Triste As cobras da sua mãe estão no seu pescoço agora Você viu tudo encaixando aqui no look É, é Mas conta, o que a gente vai lançar hoje aqui? Hoje a gente vai cantar meu novo single do meu novo álbum Triste com T Essa música é maravilhosa Espero que vocês gostem e dançem muito É a primeira vez que você vai cantar na televisão? Sim, óbvio que tem que ser aqui Fechado Então canta pra gente Senhoras e senhores, Pabllo Vittar, música nova no Caldeirão Pabllo Vittar Pabllo Vittar Lenda de calcinha pra te seduzir Lange e vermelho em um vinho do bom Toda sua dine você gosta sim Deixa tua mente naquele prisão E cada dança que não está aqui Dois da manhã e eu na solidão Madrugada eu botei pra repetir Aqui no vivo da marrom Você me deixou triste Nessa solidão Arrumpou as portas Do meu coração Você me deixou triste Nessa solidão Como é que foi capaz De me deixar a mal Você me deixou Não me deixa na mal Não me deixa na mal Não me deixa na mal Vem cá, moção Não me deixa na mal Não me deixa na mal Não me deixa na mal Vem cá, moção Lida de calcinha pra te seduzir Lange e vermelho em um vinho do bom Toda sua dine você gosta sim Deixa tua mente naquele prisão Cadê você que não está aqui Dois da manhã e eu na solidão Madrugada eu botei pra repetir Aqui no vivo da marrom Você me deixou triste Nessa solidão Arrumpou as portas Do meu coração Você me deixou triste Nessa solidão Como é que foi capaz De me deixar a mal Você me deixou Não me deixa na mal Não me deixa na mal Jurei 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 Você me deixou Pablo Vittar Quem gostou faz barulho Caldeirão Vem cá, vem cá todo mundo Queria agradecer com todos vocês Juntos Junta aí todo mundo Deixa eu dar a família aqui Eu fico no cantinho de carro Como chamam seus fãs mesmo? Os Vita Lovers Vita Lovers Todos reunidos aqui Muito desconectados Gente, eu queria agradecer Primeiro, obrigado a família Pela confiança Dona Verônica A todos A Pâmela e a Poliana Pela confiança no Caldeirão Em compartilhar E dividir a história de vocês E topar fazer o segredo Para a irmã de vocês Foi um barato Contar essa história Eu acho que tenho certeza Que vai inspirar E vai acolher Milhares de famílias Brasil afora E a gente está aí Há dois dias Do dia do orgulho LGBTQIA+, Então achei importante A gente trazer isso Para o Caldeirão hoje E brigadíssimo De coração Foi mó barato Mergulhar na tua história Muito, muito Por trazer a minha família Por fazer eu passar Esses momentos incríveis Nunca mais vou esquecer Desse dia E é sempre bom Estar aqui com vocês Vocês sabem Amém Obrigado Meninas, obrigado mesmo Tá? Ó, e pra você que está em casa Vamos encerrar o Caldeirão de hoje Sabe com o quê? Com o Pablo Vittar Pabulo Vittar Ai meu Deus Agora pronto Vamos encerrar o Caldeirão de hoje Com o Pablo Vittar Entrando Na casa dela Em Santo Isabel No Pará No Visitando Passado E assim a gente encerra o Caldeirão de hoje A gente volta no próximo sábado Com o Caldeirão lotado de coisas boas Uma boa semana a todos Fiquem com Deus Muita saúde Cuidem-se antes de tudo E muito obrigado a essa família Obrigado Um beijo enorme Muito obrigado Pabulo Vittar No Visitando Passado Meu Deus Meu Deus As cobras da minha mãe Meu Deus Minhas irmãs Gente Tá muito igual Gente Eu já caí muito Nessa escada Sério Já caí muito Nessa escada O chão vermelho Igual ela Gente Até o pé de cacau Eu tô passada Ai gente Nossa história Filha Nossa história Nossa história Meu amor Fica impulsinha Nossa história 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 Nossa história